Olha que coisa mais linda do mundo, meu irmão! São furão pintados, foldonia marmorada, né? Formela Perifúzica. Olha isso, olha isso! É o gay Roslândia atrás, ó! Chegou, chegou, chegou! Caraca! Não me assistei aqui, maluco! Que drabeza, gente! Que bicho quase lindo, meu irmão! Gente, muito lindo! Chegou, chegou! Muito bravo! Cara, tu já tinha visto bicho bonito dessa maneira, cara? Essa vó Ramela, que coisa... Cara, esse bicho é muito lindo! É muito lindo, cara, é muito lindo mesmo!